Ai ai, eu não consigo dormir nem um porco, por quê? Aquele monstrão ali tá roncando igual um porco velho, cara, olha lá Que bicho verde parecendo o vilão de Super Mario Ok, encontre uma fuga? É crack que eu vou encontrar, cara Por que você tá tampando o nariz? Você peidou aí, né? O quê? Tem alguma coisa atrás da privada? Oh! Tem uma passagem aqui, cara, vai dar pra me fugir do monstro, ele tá bem dormindo, deixa eu ir embora Vamos embora, vamos pegar a checkpoint, ah, beleza Essa fuga aqui não vai ser tão difícil, porque nós temos o nosso Q aí, mais de mil em parkour Então nós não vamos... Nossa, quase me picou ali, cara Nós não vamos panguar na missão Quase que eu caí, meu Deus do céu Vamos lá, beleza Deixa eu abaixar meu volume aqui, porque esse negócio tá assim Fum, furam Fum, fum Fum, fum E tá me atrapalhando eu concentrar, cara Ai, que velocidade, menino Ó, eu queria correr desse jeito aqui, pra fugir do que monstro cambuloso do mal Opa, opa Aqui, ó Ah! Quase que eu fui levado pra dentro do esgoto De tanto ver água, deu até cedo pra beber uma aguinha aqui Belezoca, vamos ver o que nos espera agora O que que é isso, mano? Ai, ai, ai Tá parecendo o jogo de Super Mario Vamos lá Deixa eu ver não que essas bolas tá surgindo O que eu não tô vendo é nada Ó, opa Menina, é difícil passar esse trem aqui, tá? É lava Tudo que é quente é ruim Deixa eu passar Nossa, deixa eu pegar o checkpoint aqui Ah, beleza Vou ter que ficar esperto aqui, ó Ai, meu Deus O negócio tá abaixo e levanta Vai rápido, João Uuuuh De letra, menino Ó, esse aqui é lava Se você pular aqui, não vai dar bem, não, mano Vamos lá Ah, cara Isso parece tipo um jogo de Super Mario mesmo, olha Ai Ih, fiquei bugadão ali no chão, ó Vamos lá Não pode encostar nesse bicho ali, ó Deixa eu pegar o outro checkpoint aqui Que eu quero passar com tudo Vamos lá Ai, ai, ai Cara, se eu esbarrar a cabeça aqui já era Olha lá Uuuuh Voltando lá de novo Aí, ó Aqui, ó Olha pra você ver Olha pra você ver Segue essa daqui do meio, ó Ah, menino Tu tem uma estratégia Cara Ai, ai, ai Fui acertado pela bola de lava Vamos tomar cuidado Hum Na cabeça, menino Isso dói Novamente Ó, que a bola de lava cair Você vai Não adianta correr, João Isso aqui é quente pra dedéu E você vai se arrepender Isso aqui pegar em você Ó Cara, tô falando as coisas até rimando Ih Tem que ficar esperando Ó, é isso mesmo, cara Eu vou entrar pelo cano aqui Igual o Super Mario, ó Vamos ver o que tem aqui Ó, o boneco tá falando Qualquer coisa parece que você está dentro do estômago dele Ah, eu tô dentro do estômago dele Olha lá Ele é aquele bichinho do mal Tem um nome pra ele Eu esqueci o nome dele Vamos pular na língua dele Cabulosa aqui Eu vim pra perder, hein O Nájio Batista Uso sensibilidade de parkour Não vacila Lasers, lasers mortais Ah, menino Foi bem Uh, beleza Vamos lá E descendo pela garganta do monstro Cara, tá sujo aqui dentro, hein E tá precisando fazer uma limpezinha Tá cheio de tártaro aqui, ó Ó, vamos lá Ah, garoto Mandou bem Ah, ele gosta de comer bem Olha isso aqui que tem no estômago dele, ó Pizza, hambúrguer É... É... Comida mexicana Burrito, né Ah, e aí Aí pisei ele de novo Mais água, mais água Tá tanto calor no queijo Que eu tô me dando sede Vamos lá, novamente Ó, boa Boa Hum, menino Belezinha, ó Maravilha, galera Fomos bem Agora eu desço pelo buraco aqui Cara, o que que é isso, mano? É sério? Ah, peguei o checkpoint aqui, ó Gente, esse lugar aqui é cabulosão, tá? Eu vim caindo para todo sempre, cara O estômago desse bicho é grande demais, velho Ih, cara, ele comeu o peixinho mesmo Comeu a Dori também, ó E comeu o pai da Dori E comeu todos os peixinhos, caralho Se você for ver o peixinho mesmo Não vai ter nada Só vai ter o oceano Os peixinhos mesmo Vai estar tudo aqui no estômago dele, ó Só o ossinho, né Que tá fazendo digestão agora Vamos lá, gente Vamos dar o fora daqui Vamos usar as nossas habilidades conhecidas Eu tenho que saber onde tá caindo Ah, tem uns tubos aqui, ó Ó Deixa eu passar Deixa eu ter uma coisa pra não cair na cabeça Isso, garoto Ai, ai, acho que tem outra aqui, ó Beleza Ah, fomos bem E agora? Tem que escalar Ih, cara, que coisa nojenta é essa aqui Tá precisando de uma tripa Olha lá Vamos lá, vamos escalar de novo Nojenta Vai, 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 vai Ah, beleza Ó, esse aqui é o coração dele? Olha, ele tem um monte de coração, gente Esse monstro é cabulosão, mano É igual pra cá, ó Belezinha Ó Agora eu acho que agora A gente não consegue fazer a saída daqui Se eu não for pego de novo, né Eu tô querendo saber que lugar é esse aqui, ó Mais um buraco? Tá doido, menino Uhul Cara, é buraco, não acaba mais Ah, tô saindo já, ó Opa, opa Desviando Eu não quero esbarrar no cocô Ah, passamos de uma vez Pela pá digestiva do bicho Onde eu tô Saímos Daqui, cara Agora podemos partir Para fora E agora, saímos Nós saímos mesmo, mano Esse cara tá só com o dedo no nariz, mano Que fedor é esse que esse cara tá sentindo que nunca acaba? Ah, eu tô de olho, hein Vamos lá É hora de sair fora desse bonequinho aqui Que parece ser do Super Mario Mas não é do Super Mario É do Roblox Roblox Uhul Estão chegando na final, cara Gente, nossas habilidades de parkour É mais de mil, hein Ó Boa, garoto Vamos lá Não tô nem pra essas bolas, não Vou sair fora de uma... Ih Levei na nuca Agarrei feio Não, voltei lá atrás ainda, ó Ih Pulei nem do lago Tóxico ainda, olha Agora vai Agora vai Ah, menino Mandou bem Vai Quase que a bola pegou na minha nuca Ih, ia ser uma tacada só Ih, aí esses bichos... Deixa eu ver o que eles falam Ó, um desce até embaixo O outro até no meio Tem que tomar cuidado Dá pra não levar uma bicada Parece uma aranha E aqui agora? O que eu faço? Ah, tem um transporte Pra levar pro outro lado, ó Belezinha, garoto Olha, gente Que ele é fofinho Isso Ai Baleia Quase saiu, foi É uma baleia? Que isso? É um dinossauro? É um bicho cabuloso Não é do nosso planeta, não Quase que eu não consegui virar Não tá vendo as baratas? Tá doido? Hum, fui pego As baratas mais mutantes do mundo Que eu já vi Vamos lá Não pisa nelas Senão você vai se arrepender Muito bem Ah, gente Esses bonequinhos aqui É da hora, ó Ai, vai, João Batista Vai Eu ia ser pego por eles Eu preferi pular dentro da água Vixe Já era Ó, eu vou ter que ver Como é o sistema deles aqui, ó O dali abaixa O daqui levanta Então, beleza Já saquei como é que é, gente Ó, quando o daqui abaixar O de lá vai levantar, ó Ó O dele levantou Eu pulo nele Assim que ele abaixar Ó, pulei Porque o de trás já ia Levantar O daqui levantou Quer baixar ou pulo Porque senão ele me pega Isso, garoto O daqui vai pulo Levantar agora Entendeu? Um abaixo Tu levanta Um abaixo Tu levanta Agora vai dar certo Quase que eu dei um vacilo Mas passei, garoto Arrasou Vamos lá salvar a princesa Gente, vamos ver se a princesa Tá ali dentro do castelo Igual o do Super Mario Entramos pelo duplo de novo Arco-íris Ah, gente Chegando na final também, ó Chegamos na final Estamos no mundo estrelado Do arco-íris Cadê? Será que eu vou pegar um carrinho? E aí? Ah, tá Eu acho que na hora que eu passar aqui Eu vou correndo, ó Minha velocidade aumenta Espero, né? Ok, mano Nessa vagareza toda, mano Fala sério, menino Não, né? Não pode ser, não, né? Se for, eu prefiro finalizar por aqui Só falta isso aqui Pra não atravessar Mas olha ali Eu não tenho nada Que vai me fazer correr aqui, menino Que que é isso, cara? Tô no espaço, parece, olha Nosso Deus, galera Nós vamos finalizar por aqui O final do jogo é esse É a última rodada Pra chegar no final Mas olha pra você ver A velocidade do meu boneco Olha Eu acho que vou ser até esmagado aqui, ó Ih, fui esmagado mesmo Já era Galera, então é isso aí Deixa o seu like Se inscreva no canal Conseguimos ir até na final Esse arco-íris aqui Vai demorar demais Na conta Isso aí Vencemos mais um jogo Tchau, galera Até a próxima